É importante você ter uma boa técnica de corrida em todas as velocidades, não necessariamente só lá nos 20 km por hora, 30 km por hora. Uma boa técnica nada mais é do que você correr de uma forma eficiente, você utilizar só a força necessária para a velocidade em que você está. E no caso do peixe de 6, ou então 10 km por hora, que seria o seu peixe de 6, também é possível. A gente tem que lembrar de princípios básicos, que é o tempo de contato no solo rápido, com isso vai ter uma cadência maior e o desequilíbrio do seu corpo. Para isso, você vai diminuir o seu passo, você vai ficar simplesmente batendo o pé rapidinho no chão e trabalhando o desequilíbrio do seu corpo, mantendo a sua postura e o seu corpo firme, para ter uma boa resposta da força de reação do solo. Vou explicar aqui, vou colocar aqui agora na esteira, justamente os 10 km por hora, que seria o peixe de 6, para a gente ir percebendo, para você ir vendo como é que evolui. Então, basicamente o que eu falei, postura, você começa o umbigo nas costas, ok? Postura, não joga o peito para lá, é só retinho. E daqui, você já começa a aplicar o passo rapidinho, aos poucos vai subindo a velocidade, eu estou chegando próximo aos 6 km, aos 6 minutos por quilômetro. Daqui, eu tenho que lembrar da posição do meu corpo e do trabalho coordenado do meu braço com minha perna. Olha o tamanho do meu passo. Eu poderia quase que caminhar rápido aqui, né? Mas não, eu já quero treinar uma boa técnica, uma boa postura. Então, daqui eu trabalho a entrada do meu pé, joelho ligeiramente flexionado. E vou trabalhando a minha postura. Entendido então, galera, como que dentro de uma velocidade relativamente baixa, você já vai trabalhando os princípios básicos da técnica de corrida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma